A gente falou agora um pouco de pecuária e a festa ainda nem começou e as lojas de roupas estilo sertanejo já estão lotadas. As essórias que chegam a custar 14 mil reais vendem que nem água. Estão até faltando. É o que a gente vai ver no quadro Mercado em Movimento. Os manequins na loja apelidada de Disneylândia do Agro mostram diversas tendências de looks para as festas agropecuárias. Em especial a de Goiânia que começa nesta semana. Aqui dá para ter uma noção desse mercado. A aposta do dono é num polo de moda com restaurante e barbearia, tudo no mesmo local. Para inspirar os homens, calças com jaqueta de couro, jeans, camisa xadrez. Mas se repararmos bem, são modelos atemporais, ou seja, que podem ser usados no dia a dia tranquilamente. Se você for olhar para o que foi desenhado esses produtos como uma bota que é para cobra, esse tipo de coisa, mas hoje fez parte da moda. Mas a pegada Caltrim Agro fica por conta dos acessórios. É deles e dos preços curiosos que vamos falar e mostrar agora. Quando a gente fala de moda para a pecuária, tem algo que não sai da nossa cabeça. Algo que justamente vai sobre ela, que é o chapéu. E nesta loja aqui tem vários estilos, são mais de 30 tipos e tem preços para todos os gostos. Uma coisa que ajuda a gente a saber o preço é a quantidade de X. Então, por exemplo, aqui a gente tem 500X, 100X, mas o que determina também é o material. A gente vai mostrar agora um dos chapéus mais caros da loja, que é este aqui. É um chapéu de pelo de 30X, que custa aproximadamente 6.500 reais. O Ricardo, que é especialista em chapéus, vai contar para a gente qual que é o diferencial, Ricardo. Então, este aqui é um chapéu importado, e ele, como você disse, é um chapéu de pelo. O pelo faz com que o chapéu fique mais tempo armado, que são estas dobras aqui. Então, ele não perde o molde com facilidade. E ele tem uma resistência maior à água, caso aconteça, por exemplo, você pegar uma chuva, ele não vai perder o formato. E é um chapéu, como você disse, de 6.500 reais. Não é à toa que ele custa isso, é por conta da qualidade mesmo. E agora, para muita gente, 6.500 reais pode ser caro, mas o Ricardo estava dizendo que tem aí a grife dos chapéus, né? Como a gente compra uma bolsa famosa, né? As mulheres ficam admiradas. Isso acontece também com os homens, quando eles compram um chapéu de 100X de pelo. No começo do ano, chegaram alguns aqui na faixa de 14 mil reais. Foi isso? Já venderam todos? Venderam todos em dois dias. Para completar o look, botas são essenciais. Temos as de couro de elefante, custam mais de 2 mil reais. As de couro de avestruz passam dos 5 mil. A mais vendida é a de couro bovino mesmo, numa pegada cowboy americano. Essa bota aqui, ela é especial. É a bota mais leve que nós temos hoje no mercado. Porque, gente, não tem como vocês pegarem, mas, ó. Ah, essa é bem mais em conta que as anteriores. E para atrair os clientes... Está de promoção nesse mês. Isso, está de promoção esse mês. Gente, aproveita, viu? Que esse mês de pecuária, a promoção dela está fantástica. A expectativa de crescimento de vendas de roupas e acessórios para a pecuária de Goiânia é grande. Olhando as últimas semanas, a gente viu um crescimento de 30% já. As mulheres são as que mais movimentam esse mercado. Calça com brilho e camisa, t-shirt e jeans já para o dia a dia. Mas nos pés, nada de básico. Aqui a gente tem uma variedade, ó, muito grande. São botas de couro de cobra, de diversas cores. Aqui a gente tem aqui tudo na cartela do azul, do cinza. Só que as que mais estão sendo vendidas, inclusive quem acompanha a moda, é esse estilo aqui, ó. Dá para usar bastante com saia, short, vestido, não só em época de pecuária. Por isso que é uma compra que se aproveita mais. Ricardo pode explicar melhor que eu. Essa aqui, ela é uma bota texana de bico fino. Como você disse, é uma bota muito versátil que consegue acompanhar vários looks. Mas nós temos também, essa bota aqui, que já é uma bota mais o ester. Uma bota toda bordada, toda trabalhada no couro. Até o solado dessa bota, ele é bordado. Essa aqui são para as cowgirls mesmo, que querem ter um estilo diferente. Tem esse modelo que acompanha muito bem uma calça jeans, camisete, chapéu. É uma bota que fica super chique também. E aí, se você ficou curioso com o preço, não tem muita diferença de uma para a outra, não. Diferença bem pequena, essa aqui R$ 849,00, essa aqui R$ 899,00, então preço bem similar. Saindo da pegada mais tradicional, temos looks pensando em balada. E isso é mercado até para as criadoras de conteúdo ganharem dinheiro, mostrando peças de diversas lojas. Vocês vão ver, vai ficar legal. E meu look ficou assim, agora vou colocar os acessórios e vou ver como vai ficar. Para compor ou colocar esse cinto, eu tenho um cinto mais caldo e ficaria lindo. Só que como eu não tenho, vou colocar isso. E o que não pode botar na pecuária é chapéu e bota. A loja da Aline, que fica em um shopping da região da 44, é especializada em looks show. Ela conta que preparou uma coleção toda que chegou esta semana pensando na pecuária de Goiânia. A gente prepara toda a coleção dentro de três meses antes, para que quando a gente chegue nesse período, que é um período que as clientes pedem muitos looks mais elaborados, com uma modelagem extremamente sofisticada, a gente já está com tudo preparado para atender a demanda, que é muito grande. As roupas deixam os olhos das clientes brilhando. Aliás, brilho é o que não falta. Esse conjunto com franjas que a Ana Clara veste é de paetê 3D. Custa R$ 169. Não tem como. Nossa, ele é perfeito. E assenta com tudo. Bota, pode ser um saldo também. As vendas estão aquecidas, que tem cliente que veste a si mesmo, por cima da roupa, enquanto o vestiário está ocupado. É uma coisa que cai bem, porque ele é bem justinho. E eu gosto muito desse tipo de vestido. A mulherada está super animada para iniciar a pecuária e já preparamos um estoque 70% maior do que o ano passado. As peças variam de R$ 39 a R$ 279. Os macaquinhos, também com brilho, iluminam os lucros da dona da loja e a cliente que levar um desses. Todos os shows sertanejos que vai ter, ele cai perfeitamente. E aí E aí E aí